Todo mundo sabe que os advogados têm dificuldade em matemática. E isso não é nenhuma novidade. E organizar planilhas detalhadas exige um tempo que nem sempre está disponível. O Business Intelligence resolve essa questão fazendo todo o trabalho por você. E ainda garante que ninguém vai errar nenhum cálculo. Você concorda se disser que a gestão do seu escritório pode ser mais profissional? Então clique aqui para saber como mudar isso.